Uma maioria crescente de canadianos acredita que ter casa própria se tornou num privilégio que só os ricos podem pagar, segundo uma nova sondagem com quase 3 quartos dos inquiridos a concordarem. A sondagem da Ipsos sugere ainda que dois terços dos canadianos desistiram de ter uma casa. Este número também aumentou desde a primavera. A sondagem, que inquiriu 1.500 adultos no mês passado, revelou também que 71% dos inquiridos vivem em comunidades onde, segundo eles, existe uma crise de habitação. Apenas 20% dos inquiridos acreditam que o Governo Federal está a fazer o suficiente para resolver a crise da habitação, menos 7 pontos percentuais do que em abril. Cerca de um terço dos inquiridos afirmou ter confiança no Governo Federal e nos seus governos provinciais e municipais para construir mais casas. Em contrapartida, 44% dos inquiridos afirmaram confiar nos promotores imobiliários e nos construtores de casas para liderar o processo e quase 50% apoiaram as agências sem fins lucrativos que constroem habitações sem fins lucrativos. 73% dizem que os objetivos de imigração do Canadá deveriam ser reduzidos até que a falta de habitação diminuísse, enquanto 68% disseram que deveria haver um limite para os estudantes internacionais, enquanto a crise é resolvida.